Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta live em nossa página, a página da nossa igreja, a Adsa Brasil da Piratiba, no dia de hoje, terça-feira, 24 de março de 2020. Estamos aqui para comunicar, pregar, anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso eu fui chamado, para isso o Senhor me escolheu para ser um proclamador das boas novas, especialmente nesses dias de crise, de pandemia, de angústia, de medo, de isolamento, de quarentena. Deus tem me dado a sua palavra, a palavra do Evangelho, a palavra da sua graça, para comunicar a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aquilo que somente o Evangelho pode fazer no seu coração, na sua vida, na sua família. Por isso eu te convido a estar conosco nesta hora em que eu vou estar aqui trazendo uma mensagem da parte de Deus, que certamente irá mudar a sua vida, que certamente irá lhe fortalecer na alma, no espírito e fazer com que você verdadeiramente saiba triunfar nesse dia mau. Amém? E eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo na sua rede social, a marcar algum amigo, algum amigo, algum parente, algum familiar. Faça isso. Tenha certeza que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o meu compromisso aqui não é outro se não anunciar o Evangelho de Cristo. Jesus nos deu a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê, aquele que crê e for batizado será salvo. E eu estou fazendo então a minha parte de pregar o Evangelho de Cristo. Este mesmo Evangelho, aleluia, que tem mudado a vida de milhares, de milhões de pessoas. Este Evangelho mudou também a minha vida. A minha vida nunca mais foi a mesma. A partir do dia em que eu ouvi o Evangelho, criei no Evangelho e passei a viver conforme os princípios do Evangelho. Estou vendo aqui já as irmãs entrando. Pai do Senhor, irmã Rosa, Pai do Senhor Odete, querida, Pai do Senhor para o Sérgio. Amém. Vamos compartilhando aí. Ajuda a gente a divulgar o Evangelho de Cristo. Marque alguém. Ok? Faça isso. Não tenha receio de ser um anunciador das boas novas. Porque o Evangelho, aleluia, que nós vamos anunciar aqui, é o Evangelho de Deus. Não é outro Evangelho. É sem mistura, é sem tirar e sem acrescentar nada. Nós temos temor de Deus e jamais nos ousaríamos a pregar uma palavra dizendo que é de Deus quando ela não é. Então não tenha dúvida de que esse Evangelho que eu te convido a me ajudar a anunciar a anunciar a ele é o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo, o Evangelho, aleluia, que pode mudar a vida de todo e qualquer pecador. Muito bem, pessoal. A palavra que Deus tem nos dado para esta manhã se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. É um milagre que Jesus realizou aqui. Realizou um milagre na vida de um cego. Ele curou o cego Bartimeu. Nós vamos ler tudo que o Evangelho nos informa aqui em Marcos, a partir do versículo 46 até o 52. E vamos extrair as lições que esse texto do Evangelho tem para a nossa vida. Porque o propósito, queridos, do Evangelho não é só te deixar informado que no passado o Filho de Deus veio a esse mundo e operou muitos sinais e maravilhas, curou muitos enfeitos, libertou muitos endemoniados, ressuscitou até mesmo mortos, limpou leprosos, fez paralítico andar. E aí você tem o conhecimento conhecimento e ponto. Não. Não é só esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é além da informação, do conhecimento, você aprender por que que Deus fez com que os seus servos servos no passado, inspirado pelo Espírito Santo, registrasse essas palavras aqui nas Escrituras Sagradas. Qual foi o propósito, qual é o significado da Palavra de Deus? O significado, o propósito é de que você aprenda a glorificar a Deus. O significado, o propósito da Palavra de Deus é que você aprenda qual é a vontade de Deus para a tua vida. O significado, o propósito da Palavra de Deus é que você saiba quais são as promessas de Deus para a tua vida. Então nós vamos ler o Evangelho, não só para você ter a informação do que está escrito na Bíblia Sagrada, mas nós vamos ler, vamos meditar, vamos refletir, vamos analisar, vamos procurar entender tudo o que nós podemos extrair para a nossa vida. Porque a vinda de Jesus está revelado aqui na Palavra de Deus, não para você ter apenas um conhecimento histórico desse período da história, não. A vinda de Jesus, o registro do seu nascimento, da sua infância, do seu batismo, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, tudo isso está escrito aqui, porque tudo isso tem o significado da vontade de Deus para a tua vida. Amém? Então eu vou ler, se você tiver aí a tua Bíblia em mão, acompanhe comigo a leitura antes de ler, eu já quero dar aqui a Pai do Senhor para Adriana Carneiro, Pai do Senhor Adriana, Pai do Senhor para o Rico, para toda a sua família, amém? Deus te abençoe, amada. Ana Cláudia Dias também é Pai do Senhor, bom dia para todos vocês e vocês, meus irmãos, meus amigos, vão compartilhando aí, tá? Para que mais gente possa, nesta manhã de terça-feira, também ter esta graça de poder ouvir o Evangelho de Cristo, como você está aí ouvindo e eu te peço também, fique conosco até o final, não saia daí, eu creio que Deus vai falar ao teu coração, eu creio que a tua fé não vai ser mais a mesma a partir de hoje, desta palavra que o Senhor tem nos dado. Desde a hora que eu fui deitar, acordei na madrugada, o Senhor tem falado essa palavra comigo, é também uma palavra que eu já preguei já várias vezes, principalmente no púrpito da nossa igreja, aqui na Adsa Brasil, na rua Tomás José Dias, mas eu só estou pregando não é porque eu já conheço, eu já estudei, não, foi porque nesta noite, nesta madrugada o Senhor me deu esta palavra, em plena comunhão com Ele, eu tenho procurado viver pessoal, dia por dia na presença de Deus e caminhando na presença de Deus, o Senhor tem me feito conhecer cada vez mais a sua palavra e pela madrugada o Senhor me comunicou esta palavra, até mesmo antes da madrugada, à noite quando eu fui deitar, o Senhor já estava plantando esta palavra no meu coração e por que o Senhor fez isso? Para que eu pudesse anunciar ela a você, amém? Então abra o seu coração, deixa Deus falar contigo e eu creio que há uma bênção especial da parte de Deus nesta manhã para você, você não está aqui à toa comigo, você está aqui porque Deus preparou algo para a tua vida nesta manhã através do Evangelho, você crê nisso? Você crê? Então ouça a palavra do Senhor. E vieram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar, começou a aclamar e a dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus parando, e Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, ele te chama, Jesus te chama nesta manhã, porque ele tem algo para fazer na sua vida, aleluia, aleluia, eu já sinto a presença do Senhor aqui com a gente, eu sinto que o Senhor está aqui neste lugar, ele está aí com você, aleluia, glória a Deus, ele te chama, e ele, o cego, Bartimeu, lançando desse a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Que queres que te faça? Que queres que te faça? Que queres o Senhor Fernando falando com você? Eu sou aqui somente um canal, um instrumento na mão do Senhor, nada mais do que isso, o Espírito Santo está apossado, está derramado na minha vida, o Espírito de Cristo está aqui, em mim, falando a você, que queres que te faça? aproveite, já que é a palavra de Deus e você crê que isso é a palavra de Deus, ouça então, e no seu coração comece a já dizer para o Senhor o que você quer, não perca tempo, vem dizer para o Senhor o que quer que ele te faça? Porque é ele que te diz que queres que te faça? Que queres? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguia Jesus pelo caminho, a paz do Senhor Mariana Estevam, o Pai do Senhor Maico, o Wilson, meus irmãos amados e queridos, que bom ver vocês aqui nessa live, vamos ficar juntos nessa hora, porque eu creio, aleluia, num grande milagre de Deus na vida de vocês, através do poder do Evangelho, porque nesta hora que nós vamos estar aqui nesta live, aleluia, o Senhor vai estar falando ao coração de vocês, através do seu Evangelho, que é o Evangelho da Graça de Deus, amém? Muito bem pessoal, aleluia, Jesus, quando ele veio a esta terra, ele pregava não somente aos ouvidos e aos corações a palavra de Deus, ele pregava também aos olhos, de que maneira? Realizando sinais e maravilhas, e por que o Senhor realizava sinais e maravilhas? para que todos, para que todos, cressem, que ele verdadeiramente era o Messias, o ungido de Deus, e aqui nós encontramos então o Senhor cumprindo o propósito da sua vida, de pregar o Evangelho, ao coração dos homens, não só com pregação, com ensino, mas também com sinais e maravilhas, esse episódio aqui pessoal, da cura do cego Bartimil, o contexto aqui, Jesus já está nos seus últimos dias, antes da sua morte, ele já havia saído da Galileia, seguindo por multidões de pessoas, e agora ele já está subindo para Jerusalém, e no caminho, ele entra em Jericó, conforme nós lemos aí no versículo, aleluia, de número 46, e agora saindo de Jericó, porque ele já havia entrado, saindo de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, e o que o Senhor estava indo fazer a Jerusalém, por que que ele saiu da Galileia aqui neste contexto, nesse período da história, acompanhado por seus discípulos, e uma grande multidão, para ir a Jerusalém, porque ele sabia que a sua hora havia chegado, aqui mesmo no capítulo 10 do Evangelho de Mar, Jesus vaticina a sua morte aos seus discípulos, no versículo 33, ele diz, eis que nós subimos a Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o terceiro dia ressuscitarão, então Jesus está indo a Jerusalém, para ser condenado à morte, para ser cuspido, para ser escarnecido, açoitado, e até mesmo morto, mas também ele vaticina a sua ressurreição, então o Senhor está indo para ser, para se entregar a morte por mim e por você, mas neste caminho da Galileia até Jerusalém, que ficava na Judéia, na parte sul do território de Israel, Jesus saindo de Jericó, indo no caminho, um cego que estava ali, no caminho assentado, mendigando, ouve, versículo 47, ele ouve que Jesus está passando, Pai do Senhor, irmã Maria Pio, Pai do Senhor Sandra Pires, minhas queridas e amadas irmãs, que bom vê-las aqui também nesta manhã, vamos continuar junto, amém, Deus vai falar com vocês, aleluia, eu profetizo isso agora, para você Maria Pio, para você Sandra, aleluia, Deus tem uma palavra para o coração de vocês, então vamos ficar junto, amém, para que o Senhor possa falar o coração de vocês, e compartilhe essa live, marca aí alguém, nos ajude também levar esse evangelho para mais pessoas, em nome do Senhor Jesus, o cego ouviu falar, que aí no meio daquela multidão que saia de Jericó, Jesus estava ali, Jesus passava por ali, aleluia, aleluia, vocês já prestaram atenção pessoal, que o processo todo do agir de Deus na vida de alguém, se inicia quando a pessoa abre o ouvido, para Jesus, lembram da mulher do fluxo de sangue, que eu já preguei aqui em uma das lives, que nós temos feito, ela vivia isolada, ela era uma excluída social, estava perdendo vida, por causa do seu fluxo sanguíneo, sua hemorragia crônica, que já durava 12 anos, mas no dia em que ela ouviu falar de Jesus, tudo começou a mudar na vida dela, porque ela começou a falar consigo mesmo, se eu somente tocar nele, eu serei curada, e ela vai até onde o Senhor está, no meio da multidão, e toca, imediatamente, aleluia, o sangue é estancado, e ela se sente curada, e Jesus posteriormente diz a ela, mulher, a tua fé te salvou, e por que a fé dela a fé dela a salvou, porque houve uma hora que ela ouviu falar de Jesus, lembram da mulher cananeia, aquela mãe, que também vinha sofrendo, porque tinha uma filhinha possuída por espíritos imundos, lembram disso? Lembram? Como é que iniciou a mudança? Como foi operada? A partir de que instante foi operada a libertação na vida da filhinha desta mãe, aflita, a partir do momento que ela também ouviu falar de Jesus, aleluia, o milagre só foi possível, porque ela deu ouvido a aqueles que lhe falavam de Jesus, e você querido, querida de Deus, eu estou aqui para lhe falar de Jesus, eu não tenho compromisso para falar de nenhuma outra coisa na vida a não ser de Jesus, este é o meu compromisso, este é o meu chamado diante de Deus, aleluia, Deus me chamou para anunciar Jesus, para pregar Jesus, e assim como a mulher do fruto de sangue, a mulher cananeia e agora o cego Bartimeu, um dia ouviram falar de Jesus, e isso desencadeou o processo da mudança, da cura, da libertação, que eles tanto desejavam para a vida deles, creia que nesta manhã você também ouvindo falar de Jesus, aleluia, haverá mudança para a tua vida, ô glória, creia nisso, creia sim, você não está ouvindo falar de outro homem qualquer, não estou falando aqui de um político, de uma autoridade humana, não estou falando de religião, não estou ensinando você a fazer mandiga, a cumprir nenhum ritual religioso, não, eu só te peço isso, abra o teu ouvido para Jesus, se você quer milagre, se você quer ver Deus operando, se você quer o sobrenatural de Deus hoje, agora, não saia daí, permaneça com o teu ouvido aberto para Jesus, aleluia, 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 se Jesus realmente é o teu salvador, se você crê que ele é o redentor, aleluia, você vai continuar aí com teus ouvidos abertos, e receber de Deus hoje, o milagre que você precisa, pois bem pessoal, o cego ouviu que Jesus passava entre aquela multidão, e ao ouvir que Jesus passava, o que que aconteceu, o que que deve fazer aqueles que ouvem falar de Jesus, diz aqui a palavra de Deus, que ele começou a clamar, ouvindo, ouvindo que era Jesus de Nazaré que passava ali, próximo a ele, no caminho da saída de Jericó para Jerusalém, ele começou a clamar, e o que é clamar gente? é suplicar a Deus, aqui no Salmo 72, nós encontramos o salmista falando do clamor, aleluia, o Salmo 72, versículo 12 diz assim, porque ele livrará ao necessitado, porque ele, Jesus, o nosso Deus, rede vivo, vivo, que está à destra do Pai, porque ele livrará ao necessitado, Salmo 72, 2, quando clamar, quando clamar, então o livramento que você quer de Deus, para o teu filho, para a tua filha, o livramento dessa molesta, dessa doença, desse demônio que te atormenta, dessa crise, que te assusta, que te assula, o livramento disso, acontece quando você clama, Salmo 72, 2, porque ele livrará ao necessitado, quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem o ajude, você tem vivido dessa forma, necessitado de ajuda, e não há ninguém neste mundo que te ajude, ou que queira te ajudar, ou que possa te ajudar, você tem vivido aflito, necessitado, ouça a palavra deste Salmo, que ele, livrará ao necessitado, o aflito, aquele que sofre com a falta de ajuda, aleluia, quando? quando clamar, quando abrir a boca, e através da sua voz, começar a suplicar, a dizer, arrogar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi esse o clamor do cego Bartimeu, ele estava aflito, necessitado, ninguém o ajudava, por essa razão ele estava mendigando, comendo resto de comida nas latas do lixo, esmolando, você sabe como é a vida de um mendigo, de um miserável, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e eu quero dizer a todos, que Jesus veio especialmente, para essa gente, para nós, para os pobres, para os miseráveis, lembram de Lucas 4? aqui mesmo, nesse Evangelho, aliás, no Evangelho seguinte, nós estamos em Marcos, em Lucas 4, 18, Jesus, entrou numa sinagoga, lá em Nazaré, na cidade que ele foi criado, e deram a ele, o livro de Deus, o livro do profeta Isaías, ele abriu, lá no capítulo 61, ele leu as seguintes palavras, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para os pobres, evangelizar os pobres, Jesus veio para isso, para os pobres, e quem é os pobres? Nós vivemos num mundo, irmãos, que eles categorizam as classes sociais, o mundo faz isso, existe a classe alta, que é a classe dos ricos, onde estão aqueles nessa classe, que são milionários, bilionários, os proprietários das grandes empresas, das multinacionais, que existe no mundo, tem a classe média, que são aqueles que não são milionários, nem milionários, mas tem um bom salário, ganham aí 20, 30, 40 mil reais por mês, por isso podem ter uma boa casa, um bom carro, frequentar bons restaurantes, comer boas comidas, se vestirem bem, e tem a classe baixa, é onde se encontram os pobres, que são aqueles que ganham geralmente entre um, dois, três, salários mínimos, os pobres não são miseráveis, os pobres são aqueles que não sofrem com a falta de tudo, porque eles ainda têm uma renda, pouca, mas tem, então a gente, na casa de qualquer pobre, tem um cafezinho, tem um pãozinho, é ou não é, um chazinho, um biscoitinho, uma bolachinha, mas o pobre é aquele que não tem possibilidade de adquirir tudo que o mercado oferece, porque que muitos vivem com o celular quase não funcionando, com o carro mais parado, de tão velho, por falta de manutenção, porque que muitos, porque ao invés de um dinheiro, a renda não dá para levar na oficina, não dá para comprar um carro novo, não dá para trocar o celular, por isso tem que ficar com aquele celularzinho velho, quebrado, todo rachado, mal funcionando, porque o pobre não tem esse poder econômico, de comprar o que quer, a hora que quer, quando quer, e tudo que o mercado oferece, porque a sua renda é baixa, mas abaixo da linha da pobreza ainda existem os miseráveis, é aonde se encontrava o cego Bartimeu, e quem são os miseráveis? são aqueles que não tem emprego, não tem renda, talvez por serem válidos, talvez por serem ex-presidiários, eu no começo do ano eu estive uma semana no Rio de Janeiro, e fiquei abismado, porque antes de vir morar aqui no interior de São Paulo, quando morava ainda lá no Rio de Janeiro, eu andava muito, muito no centro do Rio de Janeiro, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, uma quantidade enorme de mindingos, de pedintes, de moradores de rua no centro do Rio de Janeiro, eu estava passando, eu estava ali nos Arcos da Lapa com a minha família, de repente veio um homem pedir esmola, e olhei assim para baixo, ele estava com uma tornozeleira eletrônica, ou seja, era um ex-presidiário, que foi solto, mas ainda usava a tornozeleira, então abaixo ali da pobreza, estão os miseráveis, que são os mindingos, moradores de rua, aqueles que não tem emprego, não tem renda, estão desempregados, esses, falta até o café, o chazinho, o pão, não tem o que comer, por isso vão para a rua, pedir esmolar, essa era a situação e a condição social deste cego, por causa da sua deficiência física, sem oportunidade de emprego naquela época, sem renda, sem alguém que lhe ajudasse, estava ali lindigando, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele passou a aclamar, por quê? porque nós vimos lá no salmo, que Deus atende aquele que clama, Deus atende o aflito quando ele clama, Deus ouve o necessitado quando ele clama, aleluia, Deus ouve aquele que não tem ajuda de parte alguma, quando clama, essa é a tua condição, essa é a tua situação, seja você, seja você, de a classe alta, média, baixa ou a linha, ou abaixo da linha da pobreza, não importa qual é a tua classe agora, você está sofrendo, porque está necessitado de ajuda, de socorro, aleluia, clame ao Senhor, o profeta diz da parte de Deus, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, aleluia, aleluia, clama ao Senhor, meu irmão, minha irmã, Pai do Senhor, irmã Janaína Brito, Deus te abençoe, querida, Pai do Senhor e do seu marido, amém, para toda a sua casa, louvado seja o Senhor, então aí está o processo, queridos, de como Deus age, e quem está revelando isso para mim, e para você, é o Evangelho, primeiro o cego ouviu falar de Jesus, que ele passava, e em seguida ele começou a aclamar, Jesus, você já levantou a sua voz assim para Deus, tem misericórdia de mim, mas aí, a palavra de Deus diz que a multidão começou a repreender o cego, olha aí, muitos o repreendiam no versículo 48, para que ele se calasse, o homem está necessitado, o homem está aflito, está lendingando, está esmolando, e a multidão está ali lhe bloqueando, para que ele se cale, Deus está pertinho dele, Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Jeová Rafa, o Deus que cura, aleluia, o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, o Elohim, o Deus Criador, aleluia, ele está ali, pertinho, o cego passa a aclamar, e a multidão o repreende, e manda ele se calar, isso é o que o diabo quer com você, que você seja incrédulo, que você pense aí, esse pastor está falando bobagem, Deus não pode fazer nada, ou até mesmo Deus nem existe, eu lamento você pensar isso, ou melhor, eu lamento que o diabo tenha colocado isso na tua mente, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo, venha limpar a tua mente, de toda essa sujeira do inimigo, da tua alma, se tem alguém, querendo fazer você duvidar de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, não aceite isso, não aceite isso, aleluia, porque a tua vitória, está a caminho, se você crer, e se alguém vem, querendo fazer você não crer, querendo te impedir de clamar, de orar, de suplicar, de buscar o Senhor, repreenda isso, porque é o diabo usando, para as pessoas, para que você não seja vitorioso, para que a tua vida não prospere, repreenda isso, Jesus disse, eu busco a autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, então usa essa autoridade agora, contra toda essa força maligna, que tenta te desanimar, que tenta te impedir de buscar a Deus, de clamar o Senhor, usa essa autoridade, meu irmão, minha irmã, não deixe nada esfriar na tua fé, não deixe Satanás calar a tua boca, em nome de Jesus, não aceite isso, porque nós sabemos que o cego só foi vitorioso, porque ele não deu ouvido para a multidão, que queria calá-lo, você não pode dar ouvido, se você quer a vitória de Deus para a tua vida, você não pode dar ouvido a Satanás, não dê ouvido para o diabo, não dê ouvido para o diabo, se alguém diz para você que ser crente é bobagem, é perda de tempo, pode ter certeza que é Satanás purinho, na boca dessas pessoas, porque só Deus pode, fazer o impossível, se tornar possível na tua vida, ninguém mais pode, só Deus pode transformar essa tristeza do teu coração em alegria, só Deus pode transformar as nossas derrotas, os nossos fracassos em vitória e conquista, só Deus pode abrir o mar, só Deus pode repreender o vento que se levanta contra você, só Ele tem poder sobre a natureza, só Ele tem poder sobre os demônios, somente Ele tem poder para dar fim à pobreza, à escassez, à miséria, na vida do homem, só Ele tem poder para isso, e para isso Deus, o Pai enviou o Seu Filho nessa terra, para evangelizar os pobres, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos, aleluia, receba essa palavra no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, receba essa palavra no teu coração, pare de dar ouvido a Satanás, aleluia, e continue clamando, porque foi exatamente o que o cego fez, ainda que eram muitos ali, tentando lhe calar, aleluia, ele clamava cada vez mais, se Satanás quer que você ore menos, se Satanás quer que você busque menos o Senhor, passe a buscar mais, porque é sinal que a tua vitória está mais perto do que você imagina, passe a orar mais, passe a desmadrugada com Deus, a palavra de Deus diz, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, então vá buscar o Senhor pelas madrugadas, irmão, irmã, não perca tempo, só ouvindo aí a TV, eu estou aqui, mas quase não tenho ouvido mais noticiário nenhum, por quê? É só porcaria, é só crise, então ao invés de estar ouvindo as mais notícias, busque o Senhor, não estou querendo que você seja um alienado, o que eu estou querendo dizer com isso da parte de Deus, é que você saiba, que é muito mais importante para a tua vida, não é o que a mídia está anunciando, é o que a palavra de Deus fala ao teu coração, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar-te de todo o nosso coração, aleluia, ao Pai do Senhor Amanda Godói, que bom que você está aqui com a gente, Deus abençoe você e a sua casa, te amo em Cristo Jesus, viu? Pai do Senhor Sirlei, Pai do Senhor Luiz, aleluia, ele clamava cada vez mais, ele clamava cada vez mais, e o que ele clamava cada vez mais? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, diga isso de todo o teu coração, porque ele é um Deus compassivo, ele é um Deus misericordioso, Daniel diz assim, Senhor, nós lançamos as nossas súplicas sobre ti, não fiados em nossos méritos, em nossas justiças próprias, porque não são nada, aleluia, mas nós lançamos as nossas súplicas sobre ti, Senhor, aleluia, fiados em tuas muitas vidas, misericórdia, a palavra de Deus diz, aleluia, que as misericórdia do Senhor são novas a cada manhã, e elas não tem fim, ou seja, todo dia quando você amanhece, Deus tem misericórdia para a tua vida, as misericórdia do Senhor, são novas a cada dia, se Deus foi misericordioso com você ontem, hoje Ele tem misericórdia nova para você, as misericórdia do Senhor não tem fim, aleluia, o salmista dizia, Senhor, as tuas misericórdias, são a causa de não sermos consumidos, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, Jesus é o filho de Davi, Jesus é o Messias, profetizado pelos profetas do Velho Testamento, Jesus é o Messias esperado, filho de Davi, tem essa relação com a, com a, com a messianidade de Jesus, aleluia, o ungido de Deus, e o cego, reconhecia isso, muitos que tinham vistas, que não tinham a cegueira física, não conseguiam enxergar Jesus, como filho de Davi, como Messias, como Cristo de Deus, mas esse cego, mesmo tendo essa deficiência física, enxergava Jesus, melhor, do que aqueles que não eram cegos, fisicamente falando, nenhum líder religioso, chamou Jesus de filho de Davi, reconheceu Jesus como o ungido de Deus, mas esse mendigo, creu na palavra de Deus, creu que Jesus de Nazaré, aleluia, é o filho de Davi, e o Messias, o prometido pelo Pai, ao mundo, o desejado de todas as nações, como diz Ageu, o Senhor dos exércitos, como diz Jeremias, a fonte das águas vivas, a fonte do que clama, aleluia, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aí queridos, você vai ver agora, a graça de Deus em ação, a bondade de Deus se manifestando, quando, quando pastor, Jesus parou, Jesus parando, você consegue imaginar isso, Deus parando tudo para te ouvir, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, tu és maravilhoso, oh meu Deus, oh meu Deus, Pai do Senhor Jefferson, que bom te ver aqui Jefferson, Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Pai do Senhor Flávia, Deus te abençoe, amada, você já imaginou isso pessoal, você já parou, para imaginar, nesse grande acontecimento, que vai mudar a história, da sua vida, para sempre, Jesus parando, para te ouvir, porque Ele não veio, só para o cego martirinho, Ele veio para você também, para todos que o clamam, aleluia, para todos que perseveram, na oração, Paulo diz, perseverai na oração, orai sem cessar, para que? para que Deus possa te ouvir, aleluia, Deus parou, parou a sua caminhada, Deus estava caminhando para Jerusalém, para se entregar por todos, Jesus estava passando por ali, porque Ele tinha uma agenda para cumprir, mas quando o cego clamou, Ele colocou a sua agenda de lado, Ele parou de caminhar, para onde Ele queria e deveria ir, enfim, olha como é grande a graça de Deus, é maravilhosa a graça de Deus, não há nada mais importante, para Deus fazer neste planeta, do que parar para ouvir, alguém que está aflito, lhe clamando de noite, em que outra parte das escrituras, você encontra uma narrativa dessa? as escrituras sagradas, dizendo que Deus parou, Jesus disse, meu pai trabalha dia e noite, mas aqui Ele parou, Deus parou, por que Deus parou? para atender o miserável, o necessitado, é o que acontece quando você clama de todo o teu coração, é o que acontece quando você rompe as madrugadas, nos pés do Senhor, tem misericórdia de mim, já passei muitas madrugadas assim pessoal, muitas madrugadas, em angústia, em aflição, em tristeza, em lágrimas, aqui mesmo, dentro dessa casa, onde eu me encontro agora, fazendo esta live, quantas vezes, caminhando aqui, de pelas madrugadas, me prostrando, me ajoelhando, colocando a minha boca no pó, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, não tinha ninguém para me ouvir, nessas horas, de tanta angústia, de tanta aflição, de tantas lágrimas, aleluia, porque muitas vezes, eu estava até mesmo aqui sozinho, aleluia, e ele parou, e eu já contei muitas vezes, isso no púlpito da nossa igreja, que uma vez que eu estava ajoelhado, lá na beira da cama, clamando a ele, meditando a palavra dele, ele se manifestou para mim, no meu quarto, e ali eu pude sentir o amor dele por mim, e aquela glória dele, me envolveu de tal maneira, que eu comecei a me declarar para ele, a adorar a ele, Senhor, tu és maravilhoso, ainda que o mundo inteiro, possa virar as costas para mim, Senhor, eu sei que o Senhor nunca jamais, vai virar as costas para mim, oh, aleluia, ele ouve o aflito, ele ouve o necessitado, ele para para te ouvir, se você clamar, não tenha dúvida disso, não ande por aí perdido, batendo em qualquer porta, sabe, porque é assim que a multidão, que não conhece a ele, faz, mas esse não é o meio, esse não é o caminho, e está batendo em desesperado, em tudo quanto é porta, fazendo tudo quanto é tipo de mandinga, de despacho, acendendo vela para tudo quanto é coisa, não é nada disso, você tem que rasgar o teu coração, para ele aqui como cego, mesmo que haja impedimentos, mesmo que muitos homens da tua fé, as favas quem não crê em Jesus, aleluia, essa palavra fiel e verdadeira, se essa palavra está nos revelando aqui, essa palavra fiel e verdadeira, que ele parou para atender o aflito, não tenha dúvida que ele, atenderá também, a tua súplica, a tua oração, pois bem pessoal, Jesus parou, e mandou que o chamasse, aleluia, e a multidão que queria calá-lo, agora está dizendo para ele, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, está vendo porque você não pode, se engravidar pelo ouvido, está vendo porque você não pode ficar dando ouvido, para a multidão, porque hoje, a mesma pessoa que te fala uma coisa contrária, ela mesmo desfaz aquilo que diz, e fala outra coisa, com outro sentido, contrário aquilo que havia te falado antes, ou seja, a multidão muitas vezes, não sabe nem o que está falando, aqueles que lhe disseram para calar a boca, não sabiam o que estavam dizendo, então quando alguém zomba da tua fé, da tua esperança em Deus, sabe a mesma coisa, essa pessoa nem sabe o que está falando, porque muitas vezes, ela está até ali, possessa por um espírito maligno, está só sendo um instrumento do satanás, para a tua vida, então a mesma multidão que mandou ele se calar, agora olha, ele tem bom ânimo, ele te chama, e o que aconteceu? Diz a palavra de Deus, ele lançando, versículo 50, nós já estamos quase encerrando, tá pessoal? Então, fique aí, nós vamos, assim que terminar, fazer a oração da fé, ok? A oração de mudança, de transformação, de milagre, aleluia, em teu favor, em favor da nossa nação, da nossa família, ele lançando, descia a sua capa, levantou-se e foi dia com Jesus, ele lançando, descia a sua capa, por que que tem isso aqui na Bíblia? Que importância tem a gente saber que, para ir e ter com Jesus, quando Jesus parou, ele enxapou, ele jogar fora a sua capa? Segundo os historiadores, os teólogos, a capa, era, um sinal, uma vestimenta de identificação, para os deficientes, então, as pessoas, que eram deficientes, viviam ali, mendigando, o governo dava, essa capa, para que os cidadãos, cruzando por essas pessoas, soubessem que ele ali, era um necessitado, um deficiente, uma pessoa que precisava de esmola, então, esse era o rótulo, o estigma, que a sociedade tinha dele, um miserável, um mendigo, um necessitado, alguém, que estava destinado, a viver, na miséria, porque o próprio Estado, fazia com que todos, identificassem dessa maneira, mas nesta manhã, saiba de uma coisa, não importa, a maneira como você é visto, ou vista por todos, como é que eu, a multidão te enxerga, a sociedade te enxerga, da pior maneira, não importa, porque Jesus pode mudar isso, Jesus pode dar um fim, nisso tudo, então, quando o texto diz, que ele lançou de sua capa, ele já se levantou, para ir ter com Jesus, crendo, crendo, que nunca mais, alguém iria ver ele, como um mendigo, porque, ele sabia, que Jesus ia mudar, da sua vida, aqui mesmo, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus diz assim, olha, presta atenção, presta atenção, eu não estou querendo, me alongar, mas, o Espírito Santo, está me dando isso aqui, ok, eu não tenho nada escrito aqui, a não ser a Bíblia, que está aberta, aqui na minha frente, então, as palavras que estão fluindo, é do Espírito Santo, então, tenha um pouquinho de paciência, e me ouça mais um pouquinho mais, versículo 24, do capítulo 11, por isso, por isso, eu vos digo, que todas as coisas, que pedir, orando, creio de receber, e telas-ei, por isso, eu vos digo, é a palavra, que saiu dos lábios, sacro santo, de Jesus, por isso, eu vos digo, que todas as coisas, que pedir, desorando, creio de receber, e telas-ei, então, ele orou, ele clamou, e quando ele foi ter com Jesus, ele jogou a capa fora, por quê? Porque, ele sabia, que Jesus, aleluia, pela fé, ia atender o seu clamor, de modo que, antes mesmo de chegar, até onde Jesus, estava, ele já estava, crendo no milagre, ele já estava, crendo, que nunca mais, ele ia precisar, aquela capa, como um sinal, de que era um mendigo, um necessitado, um pedinte, aleluia, e eu te convido agora, aí mesmo, agir assim também, creia, o que você tem clamado, tem pedido ao Senhor, aleluia, Deus já lhe atendeu, joga a capa fora, joga a capa da tristeza fora, porque Deus já lhe atendeu, joga a capa dessa frustração fora agora, porque o Senhor já lhe atendeu, creia nisso, vou repetir Marcos 11, 24, por isso vos digo, que todas as coisas que pedires, creia e receber, então primeiro você crê, e tê-lo eixo, depois você, passa a ter, mas pela fé, você já recebeu, então joga fora a capa agora, da miséria, joga fora agora a capa, aleluia do estigma que muitos tem colocado sobre a sua vida, joga fora essa capa, você não é obrigado mais a viver com essa capa, em nome de Jesus, e aí pessoal, ele se levantou, jogou a capa fora, e foi ter com Jesus, Jesus falando disso, e o que queres que te faça, que coisa linda, não é? ouvir uma palavra dessa, do nosso Deus, se coloque no lugar do céu, o Evangelho te dá esse direito, Deus amou o mundo, então você está incluído, no amor de Deus, na graça de Deus, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, então, o pai deu o filho para você, então essas palavras do filho, não foi só para o cego, não, é para você também, então agora ouça, o teu Deus, o nosso Deus, lhe falando, o que queres que te faça, ah meu Deus, eu quero um salário melhor, um emprego melhor, quero ter uma renda maior, ah meu Deus, eu quero uma cura, para minha doença, para minha enfermidade, meu Deus, eu quero uma mudança, para a vida do meu filho, que está rebelde, meu Deus, eu quero, que o Senhor, abençoe minha família, que está dividida, está desunida, isso me faz sofrer, abençoa minha família, o meu casamento, não sinto mais nada, pelo meu marido, não sinto mais nada, pela minha esposa, estou com uma vontade enorme, de largar tudo, e ir embora, chutar o balde, virar a mesa, mas eu sei, que esse não é o teu propósito, a tua vontade, então Senhor, o que eu quero, é que o Senhor faça algo, no meu casamento, que eu volte a amar, o meu esposo, a minha esposa, o que você quer, que ele te faça, o que você quer, que ele te faça, o Senhor, é o meu ministério, tenho tanta vontade, de pregar a tua palavra, então eu quero um são, porque eu quero pregar, não na carne, mas eu quero pregar, cheio da tua unção, ele tem um são, para a tua vida, aleluia, abençoa o meu ministério, eu quero ser usado, por ti Senhor, quero te louvar, eu quero, te servir, não só aqui, na minha cidade, mas no Brasil, e no mundo, esse é o meu propósito Jesus, esse é o desejo do meu coração, de ir aos quatro cantos, dessa terra, anunciar, o teu evangelho, o que você quer, que ele te faça, diga aí, no teu coração, para ele, o cego disse, mestre, que eu tenha vista, que eu tenha vista, esse foi o pedido dele, eu não quero andar, eu não quero andar mais no escuro, eu não quero mais mendigar, mas para parar de mendigar, eu preciso enxergar, para ter uma oportunidade de emprego, para ter a minha renda, e não esmolar nunca mais na vida, Senhor, então, eu quero ver, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, o poder é de Deus, para curar, mas o que faz, com que o poder de Deus, entre em ação, na minha vida, na tua vida, é a fé, a fé, é por essa razão, que Hebreus 11,6 diz, sem fé, é impossível, agradar a Deus, porque foi pela fé, que ele jogou a capa fora, foi pela fé, que ele clamou, foi pela fé, que ele deu ouvido, para aquilo que ele falava, de Jesus, foi pela fé, que ele se levantou, do caminho, aonde ele estava sentado, foi pela fé, que ele foi ter, com Jesus, foi pela fé, que ele disse, eu quero ver, ou seja, ele pediu, crendo, confiando, que Jesus, ia mudar, a história, da vida dele, e eu creio também, que o Senhor, vai mudar, a história, da tua vida, eu creio nisso, porque senão, eu não estaria aqui, pregando essa palavra, para você, não é perder meu tempo, com isso, eu creio, que Deus, vai mudar, a tua história, aleluia, e você vai cantar, o hino da vitória, e você vai seguir, a Jesus, como nunca, porque depois, que a vista dele, é restaurada, diz, é o finalzinho, do versículo 72, e logo viu, e seguiu, a Jesus, pelo caminho, aleluia, seguiu, a Jesus, pelo caminho, aleluia, você jamais, vai abandonar, Jesus, você jamais, vai deixar, de seguir o Senhor, porque você sabe, que somente, ele, pode fazer, coisas, extraordinárias, na tua vida, amém, que Deus, nos abençoe, cada vez mais, com a sua palavra, amados irmãos, amadas irmãs, pai do Senhor, Átila, pai do Senhor, Fabiana, que bom ver vocês aqui, tenho aqui, alguns pedidos de oração, e eu vou agora, estar orando, ok, pedido de oração, para Marlene, Camilo, Marlene, pede oração, para, sua família, e para o nosso país, amém, Marlene, nós vamos orar agora, ok, mas fique aí, e vamos unir a nossa fé, Ana Cláudia Dias, pede oração, para toda a sua família, especialmente, seu esposo, que está desempregado, Ana, creia, que a porta, já está aberta, tá, alegre o teu coração, nesta manhã, crendo nisso, e a porta, que Deus abre, ninguém pode fechar, então, fique em paz, fique em paz, e tome posse, ok, que a porta, já está aberta, e logo, você vai ver, seu marido, entrando por essa porta, em nome do Senhor Jesus, amada, pedindo oração, para Letícia, por toda a sua casa, a Letícia, é enfermeira, né pessoal, está na linha de frente, aí, no meio dessa crise, trabalhando no hospital, Santa Lúcia, lá em Poços, nós vamos orar, Marta, em favor da sua filhinha, em favor de todos, os profissionais da saúde, ok, para que o Senhor, guarde livre, da contaminação, Luiz Carlos André, pedindo oração, para sua família, amém Luiz, que bom, amém, ter você aí, preocupado, querendo a graça de Deus, para sua casa, para sua família querida, que nós amamos muito, e não é de hoje não, viu Luiz, não é de hoje não, esse amor, a Flávia, que também está sempre com a gente, Deus te abençoe Flávia, pelo apoio também, ok, por, né, marcar aí os seus amigos, as suas amigas, com o Face, para que a palavra do Evangelho, chegue a eles também, Deus te abençoe Flávia, pede oração para sua família, especial para a Gabriela, amém, a sua prima, né Flávia, nós vamos orar em favor dela, mas oramos ontem, não se apareceu esse pedido, mas, é, a oração não quer demais, muito bem, a Raquel Estevam, pede oração para o Gilberto, seu esposo, que, né, ele continua trabalhando, não está, isolado, em casa, ele está trabalhando, e também pela nossa irmã Conceição, nós também oramos ontem, Raquel, pela irmã Conceição, mas vamos orar mais uma vez, amém pessoal, então feche seus olhos, e vamos clamar, assim como o cego, simplesmente assim, e o sobrenatural vai acontecer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que me ouvem agora, e atende o nosso clamor, e eu te clamo, Senhor, por uma porta de emprego, aleluia, para o marido da Ana, Senhor, aleluia, visite agora, Senhor, a este chefe de família, e revele a ele, Senhor, a porta que, tu já tem aberto para ele, a Deus, em nome de Jesus, e que a Ana, creia, que este novo emprego, é obra das tuas mãos, para a vida do marido dela, e de toda a família dela, em nome do Senhor Jesus, Senhor, esteja abençoando a Marlene, sua família, minha filha, ah, meu Deus, que a tua graça, seja abundante, na vida da Marlene, Senhor, supra a necessidade, da tua filha, entra com providência, agora, Senhor, e opera o teu milagre, aquilo que ela tem pedido, no coração dela, Senhor, atende para a glória, do teu nome, Senhor, a Marta, sua família, especialmente a Letícia, a Raquel, Carvalho, a todos, Senhor, que assim como a Letícia, trabalham na área, de saúde, nesse período de pandemia, ah, Senhor, que nada venha a infectá-los, mas que o Senhor as guarde, as livre de toda a contaminação, a todos os profissionais, dos hospitais, das clínicas, oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, também, Senhor, venha curar, aqueles que já foram atingidos, por esse vírus, e estão sofrendo, com os sintomas, Senhor, do coronavírus, Senhor, e as famílias, que também, já estão enlutadas, por aqueles que morreram, tem misericórdia, e livra, essas vidas, essas famílias, de todo esse sofrimento, em nome de Jesus, Senhor, abençoe o irmão Luís, sua família, pai, a Flávia, ah, Senhor, abençoe toda a sua casa, o Joel, a Ana, o Antônio, oh, meu Deus, graças te dou, pela vida da Flávia, que tem, Senhor, sido uma companheira, nesta causa, do teu Evangelho, aqui, Senhor, conosco, meu Deus, abençoe a casa dela, a Gabriela, Senhor, tu sabe, qual é a necessidade, da Gabriela, e nós cremos, que o teu poder, é capaz, de suprir, a necessidade dela, de operar o milagre, que ela precisa, oh, Deus, seja qual for o problema, o mal, a dificuldade, a adversidade, que ela esteja, vivenciando, meu Deus, Deus, agora, abençoe a Gabriela, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo, o Senhor, todo o mal, sobre a vida dela, que a tua paz reine já, como sinal, aleluia, de que o milagre já aconteceu no coração dela, que a paz reine, Senhor, aleluia, na vida dela, e de sua família também, Senhor, a Raquel, também te dou graça, Senhor, pela vida da Raquel, e de toda a sua família, a família Estevam, oh, Deus, que desde que eu cheguei aqui, Senhor, tem sido aliados, meu, no bom combate da fé, aleluia, que tenha ajudado a tua casa, a tua obra, Senhor, mesmo antes de eu chegar aqui, que a tua graça seja abundante, Senhor, na vida da Raquel, e de toda a sua família, especialmente o seu marido, que também está aí, Senhor, no seu trabalho, correndo risco de ser contaminado, Pai, que o vírus não venha o atingir, guarda os libertos, Senhor, em nome de Jesus, abençoe nossa irmã Conceição, nossa irmã Maria, José Gonçalves, nossa irmã Lourdes, nossas anciões, anciões, Senhor, a todos os idosos, esteja guardando e protegendo o Senhor, neste dia mau, em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoe a minha vida, minha esposa, meus filhos, minha netinha, todos os meus parentes, Senhor, abençoe aqui os moradores desta cidade da Piratiba, a tua igreja, Atsa Brasil, a todos os meus irmãos, homens e irmãs, Senhor, que te servem, que te adoram junto comigo, aqui na Atsa Brasil da Piratiba, Senhor, esteja abençoando o nosso país, Senhor, continue iluminando o nosso presidente da república, para que ele tome as medidas certas, no combate ao coronavírus, Pai, em nome de Jesus, e livre, Senhor, a cada brasileiro, do desemprego, da recessão, da escassez, a Pai Santo, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre a nossa nação, e sobre a nossa geração mundial, porque esse problema, Senhor, dessa pandemia, Senhor, está atingindo todas as nações, Pai, em nome de Jesus, livra a nossa geração, dessa pandemia, que esse vírus seja exterminado, da face da terra, e assim possamos voltar, à normalidade da nossa vida, em nome de Jesus, é o que eu te peço, e te agradeço, amém, amém pessoal, graças a Deus, pela palavra, graças a Deus, por você ter ficado com a gente, até aqui, e hoje à noite, eu vou estar, dando um estudo, como eu já anunciei ontem, para os seminaristas, da nossa igreja, na página exclusiva, da Itadsa, ok, do nosso Instituto Teológico, mas assim que eu terminar a aula, eu faço mais uma live à noite, lá por volta de nove e meia, entre nove e meia, dez horas da noite, por aí, eu estou iniciando uma outra live, e se você puder, esteja conosco, convide alguém, anuncie isto, amém pessoal, Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti, faça resplandecer o seu rosto, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dará paz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.